Adorei as almas, conselho de preto velho não faz mal a ninguém Conselho de preto velho não faz mal a ninguém Ao erro, ele só faz o bem Ao erro, ele só faz o bem Conselho de preto velho não faz mal a ninguém Ao erro, ela só faz o bem Ao erro, ela só faz o bem Adorei as almas